E aí pessoal decapando para mais um vídeo que não é que se ligou galera no vídeo de hoje eu tô aqui com o João mais uma vez galera eu vou mostrar para vocês o critizinho bug sei lá acho que é uma coisa que a rockstar esqueceu de fazer que é nesse nessa localização aqui eu vou mostrar para vocês ó vem aqui é bem próximo aqui do cinema né perto do equipe tower não tão perto mas é perto é aqui perto na rua de baixo podem ver que a gente tá tem duas casas até aqui para vender né aqui aqui galera tem uma parede que é invisível é um quadrado eu já até deixei marcado de bala aqui para vocês verem olha só aqui se você tiver nesse quadrado aqui o tiro não passa de jeito nenhum olha só que é um estacionamento né ao João tá lá dentro e pode pode ver que o carro dele não é blindado é blindado mas mesmo assim sai aí do carro para mostrar eu vou dar tiro e não vai morrer ó podem ver lá ó só não sai do quadrado irmão ah ah podem ver aqui não passa de jeito nenhum o tiro né então aí tá certo vai lá eu tô aqui ó tá com uma bazuca aqui ó cuidado hein espero que esse quadrado não funcione calma aí chegar uma patada aqui ó meio maluco às vezes ele buga aqui ó vai tá com tudo ó podem ver galera não passa parece aqui para mim que ele tá dando no chão mas não é galera é a parede mesmo que é invisível tá e aqui mesma coisa será que o seu seu dela eu tiro quase não sei deixa eu ver então tá um dentro do quadrado não você não consegue atirar galera não consegue né se chegar muito perto galera o tiro passa né porque aí você vai sair do quadrado que vai passar beleza é mostrar aqui calma aí com a bazuca para você de novo da minha visão aqui entra lá e essa bazuca aqui e vamos lá ó você reparem que eu tô não tô mirando no chão tô mirando aqui ó podem ver o tiro não passa de jeito nenhum é um bug bem maluco e deve ser um erro carro que você esqueceu de de ela tirou o desenho da parede mas não tirou a física né então deve ser um erro né não sei se ela vai consertar isso aí mas é um grite aí bem bacana que queria mostrar para você né então se você gostar do vídeo deixa o like de você lembrando que foi um cachorro isso aqui é ele disse que foi ele né então se não foi ele e a culpa dele beleza galera eu já peguei tá por isso aqui então se você gostar do vídeo deixa o like de você se inscreva no canal curte lá nossa página no facebook link tá na descrição vou ficando por aqui valeu fui dessa vez eu te matei e aí